Olá, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez. Estamos de volta, aula para você que é estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, das turminhas do sétimo ano, tá bom? Olá pessoal, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, meus cabelos pretos nesse momento da aula. Eu visto uma camisa azul claro, por cima um jaleco branco e atrás de mim, como já é de costume, cartaz da Secretaria Municipal de Educação daqui de Feira, que tem as logomarcas da Prefeitura de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, tá bom? O que é que nós temos para aprender nessa aula? Bom, tem ali escrito na tela e esse tema é um tema que a gente já começou a estudar, tá? Então, nessa aula, a gente continua com esse tema, tá? E que tema é esse que eu estou falando? O que é que a gente já andou estudando por aqui? Bom, eu estou falando para você aqui da equação do primeiro grau, certo? A gente já começou, sim, a estudar isso. E o que foi que a gente já viu sobre isso? O que é que a gente já estudou sobre a equação do primeiro grau? Bom, a gente já viu o que é uma equação, a gente já viu, né? Coisas sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Beleza! E o que é que sobra para essa aula? O que é que a gente tem para essa aula, tá? É continuar resolvendo equações do primeiro grau com uma incógnita, certo? Então, caso você queira ver, né, rever o que é uma equação, o que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita, você precisa voltar na aula anterior e essa aula certamente estará disponível lá no canal da Secretaria de Educação de Feira de Santana, basta chegar no YouTube, digitar Seduc Feira de Santana, vai aparecer logo lá no topo o canal, você vai na playlist, busca na playlist de aulas do sétimo ano, matemática, certo? E procura a aula de número 26, tá bom? Tranquilo? Então vamos resolver mais equações para a gente ficar fera? Bom, beleza! Balança de dois pratos, você lembra dela? Pois é, eu já trouxe isso também para uma de nossas aulas, tá? E a forma como essa balança funciona, né? A gente entende como funciona uma igualdade, porque são dois pratos, né? Ela funciona em equilíbrio, tá? Em um prato você coloca, por exemplo, algum pesinho, alguma massa de um quilo, e no outro você vai pesando alguma coisa que você quer pesar um quilo, tá? Então quando equilibra os dois pratos, você conseguiu medir um quilo daquilo que você precisava. Então o que está em um prato é igual ao que está no outro, né? Então por isso que a gente consegue entender a igualdade através da balança de dois pratos. E entendendo igualdade, né, a gente pode usar esse princípio que a gente vê na balança de dois pratos e levar para resolver equações. E a gente já começou a ver isso também na aula anterior, tá bom? E aí a gente precisa lembrar que o princípio de igualdade pensando na balança de dois pratos diz o seguinte, ó, se a gente pegar em um prato, somar alguma coisa, subtrair alguma coisa, ou dividir alguma coisa, no outro prato a gente tem que fazer a mesma coisa. E isso a gente leva para a equação do primeiro grau, com uma incógnita. Se a gente soma, subtrai, multiplica ou divide algum número de um lado na equação, a gente faz a mesma coisa no outro lado da equação, para as coisas continuarem sendo iguais. O que está do lado direito continuar sendo igual ao que está do lado esquerdo, tá bom? Então esse é um bom caminho para a gente resolver equações do primeiro grau que tem apenas uma incógnitazinha, tá? O que é incógnita? É aquela letra, né, aquela única letra que aparece na equação, aquele único tipo de letra que aparece na equação que representa um valor que a gente não conhece, certo? Então vamos lá, vamos continuar resolvendo, tá? Aqui é muito importante agora você ter aí o caderno, o caderno que você geralmente usa para estudar matemática, lápis e borracha, tá bom? Ou até caneta, que é para você rascunhar junto comigo com as coisas que vão aparecer aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender. Olha só, eu trago para você aqui, né, essa situaçãozinha. Qual é a massa em gramas de cada caixinha? E aí aparece uma imagem de uma balança de dois pratos, tá? No prato esquerdo aparece duas caixinhas indicadas com a letra X, uma massa de 500 gramas e uma massa de 100 gramas. No prato do lado direito aparece uma caixinha também indicada por X, tá bom? Uma massa de 250 gramas e outra massa de 500 gramas. O que a gente precisa pensar logo para resolver isso aí? Que juntando tudo que está no prato esquerdo, tem que ter a mesma massa ao juntar tudo que está no prato direito, certo? E por aí a gente já começa a usar a ideia da igualdade, tá? A ideia do princípio de igualdade e pode resolver a equação que a gente consegue escrever nessa situação por esse princípio, tá? E desse princípio da igualdade existe uma consequência e essa consequência é um método de resolver equações do primeiro grau, que é um método que todo mundo usa para resolver, tá? Então, essa daqui eu vou te mostrar dos dois jeitos. Vou te dar duas resoluções para isso daqui, certo? Então, vem rascunhar aqui comigo, olha só. Então, qual é a massa em gramas de cada uma das caixinhas, tá? Então, eu vou fazer ali duas resoluções. Primeiro, claro, a gente precisa achar a equação. Então, eu venho aqui no prato esquerdo, tá? E junto tudo que tem nele, junto tudo. Junto uma caixinha de X mais outra caixinha de X. Dá quantas caixinhas de X? Dá duas caixinhas de X. A gente escreve isso como 2X, tá bom? Como eu coloquei na tela. Junto. Aí essas caixinhas, né? Esses 2X, essas duas caixinhas de X, tem que juntar, ou seja, tem que somar com a massa de 500 com a massa de 100. E a massa de 500 mais a massa de 100 dá 600. Então, nesse prato esquerdo, a gente consegue escrever 2X mais 600. No prato direito, só tem uma caixinha de X, então fica apenas 1X. mais, porque você tem que juntar com as outras massas, 250 gramas mais 500 gramas, que dá 750. Então, no prato direito, você fica com X mais 750. Essa balança está equilibrada. Então, o que está no prato esquerdo é igual ao que está no prato direito. Tá? Então, os 2X mais 600 do lado esquerdo vai ser igual, olha só, eu estou escrevendo a equação, ao X mais 750 do prato direito. Então, aí a gente tem a equação. Essa é a equação que vai ajudar a gente a encontrar a massa de cada caixinha. Tá? Então, acompanha comigo aqui a resolução 1, que é uma resolução que eu vou fazer pensando na ideia da igualdade. Tá? Ou seja, tirar alguma coisa de um lado, tirar a mesma coisa do outro, ou somar alguma coisa de um lado, somar a mesma coisa do outro. Enfim, veja só. Se desse lado eu tiro uma caixinha de X, do outro, para continuar igual, do outro prato eu vou também tirar uma caixinha de X. Por isso que eu risquei uma de cada lado. Tá? E como é que faz isso na equação? Eu faço assim, ó, 2X, das duas caixinhas de X eu tirei um X. E tirar um X é escrever menos X. Tá bom? Só fiz isso, as outras coisas eu saio repetindo. Só que do outro lado eu também tirei uma caixinha de X. Então, o que está lá já do outro lado, eu vou escrever menos um X, que eu coloquei ali em vermelho. Olha só o que é que acontece. Do lado esquerdo. De duas caixinhas de X eu tirei uma, só sobra uma. Aí eu escrevo um X. Mais 600, porque eu não fiz nada no 600, igual uma caixinha de X. E eu tirei essa caixinha de X, não sobra nenhuma caixinha. Só fica o 750. Tá bom? Olha só o que é que eu vou fazer agora. Do lado do prato esquerdo, eu vou tirar os 600 gramas. Se eu tirar 600 gramas do prato esquerdo, vai desequilibrar. Para equilibrar, eu vou no prato direito e tiro também 600 gramas. Tá bom? Então, na equação fica X mais 600 menos 600, porque eu vou retirar esses 600 gramas. Do outro lado, que tem 750, eu também preciso tirar 600. Então, eu escrevo menos 600, tá? Para não desequilibrar a balança. Então, do lado de cá, ficou X com 600 menos 600. 600 menos 600 vai dar zero. Então, vai ficar só o X. Do outro lado, fica 750 menos 600, que vai dar 150 gramas. Ou seja, X é igual a 150 gramas. E X é a massa de uma caixinha, tá? Então, cada caixinha tem a massa de 150 gramas. A outra resolução. Olha só. E essa daqui é a resolução que todo mundo que aprende equação usa ela. Tá bom? E a gente faz assim, ó. Veja que do lado esquerdo, apareceu 2X menos X. E do lado direito, quando eu fizer X menos X, vai sumir aquele X dali. Então, se do lado direito vai sumir aquele X, e do lado esquerdo vai aparecer o menos X, é como se eu pegasse o X do lado direito e levasse para o lado esquerdo, mas levasse com a operação inversa. Se X do lado direito está positivo, porque não tem sinal na frente dele, então, quando eu trago para o lado esquerdo, vem com a operação inversa. Então, fica 2X menos X, mais 600, que eu não fiz nada ainda com ele, igual a 750. Tá? E aí eu faço 2X menos 1X, tá? 2X menos 1X, sobra apenas 1X, então fica 1X mais 600, igual a 750. e o 600, que não tem X, eu levo lá para o 750, que também não tem X. Tá? Por quê? Porque aqui na primeira resolução apareceu menos 600, né, do lado direito, aí ficou 600 menos 600, aí ele sumiu do lado esquerdo, né, do lado esquerdo, na verdade. Então, se ele sumiu do lado esquerdo, é como se eu tirasse ele do lado esquerdo e levasse para o lado direito. e do lado direito apareceu menos 600 ali na resolução 1. Então, a gente escreve assim, ó, pega o 600, só que leva ele com a operação inversa. Estava mais 600, mudou de lado, a operação inversa fica menos 600. Então, 750 menos 600 é igual a 150 gramas. Veja que pelas duas formas, o resultado é o mesmo. Tá? Beleza? E essa resolução 2 é a forma como todo mundo que aprende a resolver a equação aprende dessa forma e usa essa forma, tá bom? A gente é ficar trocando as coisas de lado, só que quando troca de lado, inverte a operação. Tá? Se muda de lado uma coisa que estava somando, para o outro lado vai subtraindo. Se muda de lado uma coisa que estava multiplicando, para o outro lado vai dividindo. E vice-versa. Tá bom? Beleza? Bom, mas calma que a gente vai ter outro probleminha para resolver aqui. Tá bom? E que, claro, envolve a equação do primeiro grau com o incógnita. Então, o probleminha é o seguinte, a soma das idades de três irmãos é 30. Se somar as idades dos três irmãos, tem que dar 30. Bom, aí é dito o seguinte, o irmão mais velho tem o triplo da idade do irmão mais novo. Três vezes, né, a idade do irmão mais novo. E o irmão do meio tem o dobro da idade do irmão mais novo. Ou seja, é duas vezes a idade do irmão mais novo. Então, descubra a idade dos três irmãos. E ali eu já coloquei como dica, as idades dos irmãos são desconhecidas, a gente não sabe quais são. Né? Então, a gente vai logo dizer assim, que o irmão mais novo, a idade dele vai ser Y. A gente não sabe o que é, quanto é, né? A gente chama de uma letra. Matemática diz assim, se a gente não conhece um valor, a gente coloca uma letra para representar esse valor. E por que a do irmão mais novo que a gente já começa com ele? Né? Porque a do irmão do meio depende da dele e a do irmão mais velho também depende do irmão mais novo. Então, a idade do irmão mais novo a gente vai escrever como Y. Tá bom? Como é que vai ficar isso? Então, vem aqui, acompanha o rascunho que a gente vai fazer aqui na tela juntos. Olha só. Se a gente somar a idade dos três, tem que dar 30. Essa informação é muito importante para quando a gente for escrever a equação. O mais velho tem três vezes a idade do irmão mais novo. Se a idade do irmão mais novo a gente chamou de Y e o mais velho é o triplo de Y, como é que a gente vai escrever o triplo de Y? Três vezes Y. A gente vai escrever assim. Olha só. Então, do irmão mais velho a gente vai escrever três vezes Y. Basta escrever três Y. Porque o irmão mais velho tem o triplo da idade do irmão mais novo. Tá bom? O irmão do meio tem o dobro da idade do irmão mais novo. O irmão mais novo a gente usou Y. O do meio é o dobro. O dobro é duas vezes. Então, vai ser duas vezes Y. A idade do do meio. Tá bom? E duas vezes Y a gente escreve apenas como dois Y. Bom, o que a gente faz com isso agora? A gente vai para a informação da soma das idades. Se somar essas três idades, Y mais dois Y mais três Y tem que dar trinta. Então, usando isso, a gente escreve a equação. E olha só como é que vai ficar essa equação. Y mais três Y mais dois Y precisa dar trinta. Ou seja, precisa ser igual a trinta. E aí, a gente tem a equação. Do lado esquerdo, tudo tem Y. Se tudo tem Y, eu posso juntar tudo. Então, um Y mais três Y vai dar quatro Y. quatro Y mais dois Y vai dar seis Y. Então, fica seis Y igual a trinta. Esse seis Y significa seis vezes Y. Então, esse seis que está multiplicando Y, eu preciso deixar só o Y naquele lado. Eu pego esse seis que está multiplicando e jogo para o outro lado na divisão a operação inversa. Então, fica trinta dividido por seis. E trinta dividido por seis é cinco. Então, fica Y igual a cinco. Y é a idade do irmão mais novo. A gente acabou de achar é cinco anos. O do mais velho é três vezes o do irmão mais novo. Se o do irmão mais novo é cinco anos, o do mais velho vai ser três vezes cinco e vai dar, assim, quinze anos. Tá bom? E o do meio, se é duas vezes a idade do mais novo, do mais novo é cinco. Então, a do meio vai ser duas vezes cinco. Nesse caso, o irmão do meio tem dez anos. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, resolvemos aí mais uma equaçãozinha do primeiro grau que tem uma incognita só. Né? Show de bola. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Até aqui você entendeu quanto... Eu sempre faço esse momento nas aulas, né? para a gente parar e pensar um pouquinho no quanto a gente entendeu das coisas até essa metade da aula, vamos dizer assim. E aí, a gente sempre usa essas quatro possibilidades. Entendeu pouco? Número um. Entendeu metade? Número dois. Entendeu maioria? Número três. Entendeu bastante? Número quatro. O que você acha aí do quanto você entendeu até aqui? Eu vou te dar 30 segundos para você pensar e ter uma resposta honesta e sincera para você mesmo. Tá? Prontinho. Beleza. É isso aí. Vamos lá. Vamos avançar. Tá bom? Porque a gente vai ainda continuar resolvendo a equação aqui. A gente vai continuar resolvendo ou pelo menos pensando em resolver. Tá? E aqui agora eu quero trazer uma ideia para você. Certo? E a ideia que eu tive foi para que você pense que você é o personagem da situação que eu vou apresentar aqui. Você vai ser o personagem principal dessa situação. Certo? E olha só. A situação vai ser a seguinte. Digamos que você saiu de casa rumo ao seu local de trabalho de carro. Você tem seu carro, saiu de casa, tá indo para o trabalho. Mas aí quando você olha lá no painel do carro você percebeu que precisava abastecer o veículo. Precisava colocar combustível no seu veículo. E aí você chegou em um posto e nesse posto o preço do combustível estava de R$ 5,99 por litro. O que é que isso significa? Que um litro do combustível que você vai abastecer um litro só vale R$ 5,99. Tá bom? E aí vamos pensar que seu veículo foi abastecido com uma certa quantidade de combustível. Você não olhou ali na bomba quantos litros foi abastecido. Você estava com pressa. Você só abasteceu pagou e saiu. Então não sabe qual foi essa quantidade que foi abastecida. Mas você sabe que você pagou R$ 239,60 por essa quantidade que você abasteceu. Tá bom? Então vamos lá recapitulando o preço de um litro R$ 5,99 você pagou R$ 239,60 e não viu quantos litros você abasteceu. E aí se liga nessa pergunta aqui que foi uma pergunta que você fez quando chegou no trabalho. Olha só. Você chegou no trabalho e se perguntou mas quantos litros de combustível eu coloquei no carro? Se por um litro se paga R$ 5,99 e eu paguei R$ 239,60 quantos litros eu abasteci e aí olha só eu quero te fazer pensar nessas três condições tá bom? Pensa aqui comigo rapidinho se um litro é R$ 5,99 como eu faço para descobrir se eu colocar três litros? Tá professor três litros se um litro é R$ 5,99 R$ 5,99 mais R$ 5,99 mais R$ 5,99 ou três vezes R$ 5,99 com cinco litros cinco vezes R$ 5,99 com dez litros dez vezes R$ 5,99 e com uma certa quantidade de combustível bom vem aqui comigo que eu vou rascunhar contigo uma coisa tá? a gente vai escrever aqui o seguinte o preço do combustível de um litro a gente já sabe tá bom? três litros a gente pensou eu quero deixar isso claro para você tá? com três litros é R$ 5,99 mais R$ 5,99 mais R$ 5,99 que cada um dos três é R$ 5,99 isso é a mesma coisa que a gente escrever três vezes R$ 5,99 tá? porque aparece R$ 3,99 em uma soma então a gente transforma isso em uma multiplicação três vezes R$ 5,99 e aí a gente leva isso com cinco litros e com dez litros tá bom? se eu quiser saber quanto eu vou pagar por cinco litros é só fazer cinco vezes R$ 5,99 se eu quiser descobrir quanto eu vou fazer quanto eu vou pagar por dez litros né? é só fazer dez vezes R$ 5,99 e uma certa quantidade de combustível tá? se você não sabe quanto quanto você abasteceu você pode trocar isso por uma letra e você sabe quanto você pagou pelo seu abastecimento com essas informações você consegue escrever uma equação resolver essa equação e achar a quantidade de combustível aliás é exatamente a quantidade de combustível que você abasteceu mas assim eu não vou resolver isso aqui nessa aula eu queria deixar que você tentasse resolver isso em algum momento tá bom? e quem sabe na próxima aula a gente faça isso juntos mas o interessante é você resolver então tenta resolver direitinho tá bom? posso até colocar de novo aqui ó pra que você anote essas informações o preço do litro R$ 5,99 então caso você queira anotar anotou? quanto você abasteceu uma certa quantidade de combustível você vai usar uma letra pra representar essa quantidade certo? bacana? e quanto você pagou no total você pagou R$ 239,60 tá aí caso você queira anotar essa informação com essas informações tenta montar uma equação essa equação vai responder quando você resolver a equação a resposta vai responder essa pergunta quantos litros de combustível foi colocado no carro? essa é a pergunta pra você resolver a situação tá bom? então olha só tá contigo tenta resolver em algum momento tá bom? bom então chegou o momento de a gente parar e pensar né o que a gente aprendeu de fato né o que a gente conseguiu entender dessa aula então eu sempre deixo uma sugestão aqui eu vou deixar a sugestão de você gravar um áudio comentando sobre o que você aprendeu quando você for comentar o que você aprendeu né você vai ter lembranças dessa aula e essas lembranças vão te apontando onde foi mais fácil onde foi mais difícil o que é que você conseguiu entender o que é que não conseguiu entender onde precisou prestar mais atenção onde precisou prestar menos atenção tudo isso você está vendo como você aprendeu e esse ver como você aprendeu você está fazendo uma avaliação de você mesmo tá bom? então fica essa sugestão e depois de você gravar o áudio você mesmo pode ouvir tá? e ter esse registro aí pra você bom curtiu a nossa aula? eu espero que sim nós aqui curtimos bastante tá bom? e já queremos estar juntos de novo na próxima aula tá bom? é isso aí essa daqui vai ficar por aqui tá bom? desde já até a próxima não esquece tá? matemática nunca foi problema tá bom? matemática sempre foi solução é isso aí valeu tchauzinho até mais tchau